Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje aqui mais um dia, tirei hoje o dia pra tirar fibra, porque senão eu não ia conseguir dar tempo de tirar pra levar, né? Muita correria aqui no quilombo, gente. Olha, mas eu vim aqui pra mostrar pra vocês que até no varal vocês tem que ter organização, gente, né? Pra você nunca misturar só fibra, né? Seda é seda, renda é renda, filé é filé, nunca mistura. Tá vendo, gente? Essa aqui, gente, é a seda. Essa seda, ela é própria pra você fazer trança, ela não é aquela seda de você encapar, fazer colagem, né? Então eu corto ela menor e põe pra secar desse jeito, né? Que ela é maravilhosa pra fazer trança. E esse aqui, gente, é o filé, esse é o filé, olha o que você deu, eu sempre amarro eles, um separadinho, olha, gente, um separado. E aí vem aqui, gente, ó, aqui tá o filé e esse aqui, gente, olha, é o contra filé, né? Esse aqui é o contra filé, já está quase seco, gente, olha, quase seco, né? E hoje eu tirei mais, né? Esse aqui também é filé, né? A gente deixa já tudo amarradinho assim, gente, olha, pra na hora que você catar do varal, não fica aquele monte de bagunça e você não sabe quem é quem, né? Você nunca põe pra secar o filé junto com o contra filé, né? É isso aí, gente, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha, esse aqui é o contra também, essa aqui é a seda pra trançar, né? E essa aqui, ó, gente, é capadura e aquela seda que a gente faz é colagem, porém tá virado, tá colocado ao contrário, né? Por isso que fica desse jeito. E ela ainda não terminou de secar. E aí, gente, olha, esse varal aqui, esse lado aqui é o que tá quase seco, né? Olha pra vocês verem. Eu estou colocando a fibra que está quase seca, né? Calma aí que eu vou mostrar pra vocês o outro. E esse varal aqui, olha o que você vê. Esse aqui foi o que nós tiramos hoje, né? Não foi eu só, né? Mas eu e a Alane tiramos hoje. E essa aqui também foi o que tiramos hoje, né? Essa aqui, ó. Vem aqui comigo. Olha, gente, aqui, olha. Tá vendo quando eu falo? Essa, hoje nós tiramos só a banana mizuna, só a banana mizuna, né? E aqui, então esse lado aqui é filé e esse aqui, gente, olha, também tá amarrado, separado. É o contra filé e essa aqui, gente, é a renda. Olha a quantidade de renda, né? E aí, gente, pra finalizar o nosso vídeo, né? Quem gostou, curta e compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tá? Fora, tchau. Tadinha que a gente falou que vamos pra ajudar, né? Gente, olha o tanto de tronco, olha, gente. Olha só. Já está ótimo, gente. Olha que maravilha. Né? E aí, cada troncão, as fibras vão sair dessa largura, gente, de tão grande que é. E é isso aí, meus amores, né? Acompanha aí com a gente. Dá palma, salve. Tchau, tchau, tchau. Adeus! Adeus! Adiós! Tchau, tchau!